Vamos conversar agora com um dos maiores especialistas em segurança pública, escritor, entende muito do assunto. Benê Barbosa, gentilmente, também aceitou o nosso convite. Obrigado, viu, Benê, por prontamente estar conosco para falar de um assunto tão relevante para toda a sociedade. A primeira coisa que me vem à cabeça nesse momento, e eu gostaria muito que você dissertasse sobre isso, é a relação da insegurança com os buracos na legislação brasileira. Que é muito permissiva e abre brechas de toda sorte para qualquer criminoso agir em território nacional. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, um evento absurdamente trágico e que choca a todos nós, em especial quem é pai e mãe, e sabe, pode imaginar a dor que essas pessoas estão sentindo nesse momento. Quando eu recebi a notícia, eu estava chegando do treino com o meu filho, e realmente é muito marcante, é muito difícil você ver alguma coisa assim. Mas, infelizmente, Rafael, a gente sabe que não é o primeiro e pior ainda. A gente sabe que não vai ser o último. Principalmente se a gente continuar batendo nas mesmas teclas erradas e aplicando as mesmas fórmulas em segurança. E aí, quando eu falo em segurança, segurança da forma geral, ou seja, se comete os mesmos erros, ano após ano, esperando um dia que vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, mais um caso aqui em Santa Catarina sobre isso, desse tipo, e que mostram algumas coisas importantes. Primeiro, realmente, a leniência da nossa lei. Então, imaginar, por mais monstruoso que tenha sido o caso de hoje, essa pessoa, esse assassino, que é exatamente isso que a gente está falando, ele vai passar, no máximo, 10 anos preso. E vai sair depois. A gente sabe disso. Isso é verdade. Mesmo já tendo cometido vários crimes, está em liberdade, esteve em liberdade e pôde cometer mais essa atrocidade. A segunda coisa que eu acho muito importante, principalmente para quem trabalha em creches, em escolas, professores, serventuários, é entender, por favor, entendam, que não há proteção na negação. Não é imaginando que nada de mal vai acontecer, que você vai impedir que o mal aconteça. Então, hoje, até estava nas minhas redes sociais, eu estava fazendo alguns comparativos. E eu digo, hoje, no Brasil, nós temos nossas escolas muito menos protegidas que os nossos bancos, empresas particulares e assembleias legislativas, que o Congresso Nacional, que os nossos fóruns e órgãos do poder judiciário. E por que isso acontece? Realmente não faz sentido. A única explicação, nos estudos que eu tenho sobre o assunto, é a negação. Então, quando você fala para uma professora, para um pai, para uma mãe de aluno, então vai imaginar, olha, a partir de agora, a nossa escola vai ter segurança armada. Seja pública, com policiais ou guardas municipais exercendo essa função, ou segurança particular. O primeiro reflexo, quase sempre, é de não querer. Não, eu não quero um policial armado dentro da escola do meu filho. Eu não quero um guarda municipal armado dentro da escola do meu filho. Mas por que essa pessoa não quer? Normalmente, é porque o policial, ou mesmo um segurança particular armado, ou um civil armado, ele nos traz sempre a lembrança de que não há segurança total e de que o mal está lá fora. Não importa para nós, como pais e mães, que o ambiente escolar é uma coisa sagrada. Quando eu deixo o meu filho na escola, eu quero deixar com a máxima confiança de que ali ele está seguro. Até porque ele não está seguro. E as pessoas acabam acreditando nisso e rechaçando a ideia de que não, a gente tem que cuidar da segurança também das escolas. Benê, segura um pouquinho, você que está com a gente, depois do intervalo, volto com o Benê para falar de outras questões relevantes acerca dessa tragédia que estamos vencendo. Entre elas, Benê, para trazer na sequência do intervalo os protocolos de segurança que podem ser adotados e podem ajudar em situações difíceis. Até já. Estamos de volta ao vivo para toda Santa Catarina. A qualquer momento pode acontecer a coletiva da segurança pública acerca do que nós estamos enfrentando por aqui. Enquanto isso, converso com o Benê Barbosa, consultor em segurança. Falava contigo antes do intervalo, Benê. Medidas práticas que podem ser adotadas e, de repente, até devem ser adotadas, tanto em escolas públicas como particulares. O que você enxerga como alternativa? Vamos lá. Primeira coisa, criar protocolos de segurança. Não é uma ação que vai resolver. Não é colocar câmera ou fazer tal coisa. É uma sequência de coisas. É criar camadas de segurança. Então, primeira questão, controle de acesso. Restrição de acesso. Segundo, há restrição de acesso, há controle de acesso, ok. Mas se alguém quiser invadir, ele vai conseguir. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Então, isso tem que ser impedido. Se eu tenho câmera instalada, tem alguém olhando e verifico uma situação anormal, uma invasão. Qual é o protocolo? Eu ligo o 9-0. Ok, corretíssimo. Só que assim, quanto tempo a polícia vai levar para chegar? Enquanto a polícia não chega, o que eu tenho que implementar? Por isso que existe um protocolo que é aplicado muito nos Estados Unidos, que é o correr, se esconder, lutar. Qual é a ideia disso? Primeira coisa que você tem que fazer, e estou falando no caso das crianças, óbvio, é fugir. Se for possível sair do prédio, saia do prédio. Se for possível sair da escola, saia da escola. Ou seja, saia daquele local onde está acontecendo alguma coisa. Não conseguir fugir, ou fugir só até um certo ponto. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder para esse assassino ter dificuldades, pelo menos, em me localizar. Agora, se esses dois primeiros, deu errado, eu corri, me escondi, mas ele entrou na sala onde eu estou e ele vai continuar fazendo aquilo que eu vou fazer. Aí entra o terceiro, que é o lutar. São protocolos fáceis de ser adaptados, fáceis de ser ensinados. Claro, é necessário você verificar também a questão da faixa etária das crianças, mas tudo isso é possível de ser feito para realmente se trazer segurança, né? Sem essa negação de falar, poxa, eu não quero que meu filho passe por isso. Claro, eu também não quero, mas se acontecer, o que ele vai fazer? A criação de grupos voluntários de pais, por exemplo, disponíveis ou dispostos a ajudar em turnos, seria também válida? É válido também, desde que eles tenham o treinamento adequado, né? Então, principalmente o quê? Lembramos, né? Nós estamos tratando de pessoas violentas, agressivas, muitas vezes armadas, seja com armas de fogo, seja com armas brancas, como está sendo, inclusive, o mais comum, né? Então, esse grupo, ele tem que ter alguma forma de barrar, de impedir, de, se for necessário, neutralizar essa ameaça, né? Então, tudo isso é importante, né? Foi aquilo que eu falei, é igual o negócio dos detectores de metais que agora estão querendo colocar em escolas. Eu acho completamente ineficiente e ineficaz, por um motivo muito simples. Primeiro, imagina uma escola com 500 crianças entrando e saindo. Na mochila, vai pegar o grampeador, vai pegar a tesourinha que ela leva, vai pegar o cinto lá, que tem uma fivela de metal, vai com alguns calçados, pega, porque tem chapa de metal no calçado, então acaba se tornando inviável. O que a gente já viu em outros casos, né? Onde se colocou detectores de metais, é que eles funcionaram por muito pouco tempo. Porque inviabilizava a entrada na escola dos estudantes, causava tumulto, tinha um custo muito elevado, e só isso também não basta, porque foi o que eu falei. Tudo bem, vamos imaginar que eu tenho lá um detector de metal. Detectou que tem alguém armado entrando na escola. Tá, o que eu faço agora? Só o detector não vai resolver esse problema. Então, a gente não pode cair nessa armadilha de achar que uma ação vai resolver alguma coisa. Benê Barbosa, consultor em segurança pública, está ao vivo com a gente. Benê, se possível, peço que aguarde mais um minuto. Eu vou me conectar com um colega em Blumenau para que ele traga mais informações. Espero poder voltar a falar contigo ainda mais, porque o assunto é muito relevante. Obrigado por enquanto, até já, já. Deixa eu voltar a falar com o Benê Barbosa, consultor em segurança, está trazendo uma série de dicas e protocolos que, de repente, possam ser implementados até no curto prazo, hein, Benê? Sim, até em curto prazo, assim, não se pode ficar discutindo uma matéria dessa sem ações concretas, que é normalmente o que acontece, né? Então, se discute tudo, se cria um grupo de estudo, né? Se buscam análises, se buscam especialistas, e aí, no final das contas, a coisa acaba não saindo no papel ou demora tempo demais, né? Então, é necessário, realmente, começar a se implementar. O primeiro protocolo que deve ser implementado é o protocolo da consciência de que o problema existe, né? Eu acho que está muito claro agora, né? Mais claro do que nunca, né? E, como eu falei, infelizmente, não foi o primeiro e, provavelmente, não vai ser o último. Então, a gente tem que trabalhar com essas possibilidades. Benê, em relação à reação, nada, né, nada impede a gente imaginar que, talvez, uma reação armada pudesse impedir. Seja de alguém que estivesse dentro da escola ou fora dela, mas, também, ao mesmo tempo, pode ser irresponsável pensar que uma ação como essa surtiria o efeito desejado. Então, é uma discussão complexa. Acho que todos nós temos que travar esse debate, né? É, é fugir do simplismo, né? Então, eu tenho visto pessoas dizendo ah, se um professor estivesse armado, isso não teria acontecido. Não sei, né? A gente não conhece a dinâmica da ocorrência para poder afirmar isso. Talvez seja verdade, como a gente tem outros casos, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também, onde, sim, pessoas que estavam passando armadas pelo local, sejam policiais ou sejam civis, conseguiram impedir mais mortes. Inclusive, há um estudo nos Estados Unidos, muito interessante, sobre esse tipo de ocorrência, né? de ataque, aí, tanto usando armas de fogo, como usando outros tipos de objetos. E eles demonstram ali, estatisticamente, que quando há alguém armado, né? Ou passando, ou por perto, ou no próprio local, o número de vítimas, em média, é de três vítimas. Quando não há ninguém armado nesses locais, esse número médio de vítimas chega a 40 vítimas, né? Ou seja, exatamente porque não há como impedir, né? A grande discussão é, você, para impedir alguém que tenha esse ímpeto assassino, você tem que ter força, poder, né? Você tem que ter forma de neutralizar esse agressor, né? Porque ele já está com aquele intuito. Nós não estamos falando de um assalto, de um furto. Não, nós estamos falando de uma pessoa que entra em determinado local, nesse caso, que é mais terrível, como eu já falei, né? Uma creche com crianças de três a sete anos e ele entra com o único objetivo de matar o maior número possível de pessoas, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso para imaginar o que seria efetivo. Obviamente, me parece que a única coisa realmente efetiva seria neutralizar ou, pelo menos, haver a possibilidade de neutralizar essa ameaça o mais rápido possível. Vem, amanhã, a capital, por exemplo, sustou, né? Suspendeu as atividades escolares em virtude do que nós estamos presenciando e acompanho, né? Por meio das fontes oficiais que, por exemplo, há deputado já em ação. Deputada Ana Carolina Campagnolo, por exemplo, está protocolando hoje, em regime de urgência, para que o PL, que é o projeto de lei de autoria dela, 100 barra 2023, acelere na Casa Legislativa. Qual a ideia? A deputada propõe um programa, né, mais robusto de vigilância e monitoramento na rede de ensino estadual. Também, é claro, que deve atingir as redes particulares. Fato é que nós precisamos encontrar alternativas, Benel, que não dá também é para deixar as nossas crianças expostas, né? Exatamente, exatamente. O grande problema, normalmente, quando a gente entra nessa discussão, é, no final das contas, a questão ideológica, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que nem todo mundo é favorável a policiais dentro da escola. Não é porque eles não acreditam na efetividade disso, né? Mas eles enxergam o policial com uma força opressora, né? Ou seja, é uma questão puramente ideológica e a gente sabe que isso, dentro do ensino, é extremamente comum, né? Outra coisa, que foi uma proposta, inclusive, da deputada Ana, que é minha amiga, monitoramento, inclusive, em sala de aula, né? Monitoramento por câmera. Já disseram que são contrários, porque não é possível você ter câmeras dentro de sala de aula. Eu já fui professor, fui professor em São Paulo há alguns anos, né? E eu não teria o menor incômodo em ter uma câmera dentro da sala de aula. Por quê? Porque eu, como professor, me encubria única e exclusivamente da minha missão, que era transmitir conhecimento, né? Então, para mim, não teria problema nenhum. Para mim, seria, inclusive, mais uma questão de segurança. Sempre fui voltado nessa área, sempre gostei dessa área. Então, eu me sentiria completamente confortável. Agora, foi o que eu falei. O importante agora é abandonar esses dogmas ideológicos e começar a pensar tecnicamente sobre o assunto. Conversei ao vivo com o consultor em segurança, Benê Barbosa. Trouxe uma série de sugestões, medidas, inclusive, práticas que podem ser executadas no curto prazo, até mesmo sem a aplicação de valores robustos por parte do Estado e que podem trazer medidas mais efetivas e até eficientes em relação a casos que talvez possam acontecer no futuro. Importante agir de forma preventiva no ponto em que encontraremos soluções com todos unidos pelo bem comum, né? Porque, no final das contas, estamos tratando da segurança das nossas crianças. Obrigado, viu, Benê, por prontamente atender o nosso convite e por trazer uma série de explicações interessantes aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço, Rafael. Um grande abraço para todos. Um grande abraço, Benê. E, ó... Um grande abraço, Benê. Um grande abraço, Benê.